O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, esteve reunido com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Velten. Foi uma visita institucional e na pauta, assuntos de interesse dos maranhenses. A primeira visita institucional ao presidente desembargador Paulo Velten, que assumiu recentemente o comando do Tribunal de Justiça do Maranhão, a nossa reunião foi no sentido de reforçar essa relação harmônica entre os poderes legislativo e judiciário, enfatizando que isso é importante para a sociedade. O presidente Paulo Velten informou que em breve enviará para a Assembleia projetos que tratam de restauração administrativa do Tribunal e tratamos, enfim, sobre assuntos importantes para o judiciário e para o legislativo maranhense. A harmonia entre os poderes foi destacada pelo presidente do TJ Maranhão, que ressaltou ainda a atenção que o Legislativo Estadual tem com as demandas do judiciário. Com isso, quem se beneficia é a população maranhense. Nosso trabalho tem, por missão, a visão que lá na ponta tem um cidadão que é o destinatário do serviço que a gente presta. Então, aprimorar as instituições do Estado é uma atividade que nunca acaba. A gente está dando sequência aqui a um belo trabalho feito pelo desembargador Orival Serejo, que teve todo o apoio da Assembleia Legislativa na votação, sempre com muita atenção e prioridade dos projetos da organização judiciária do Tribunal. E aqui eu acabei de ouvir a promessa do nosso presidente que esse relacionamento institucional positivo, proativo, ele vai ter continuidade. Isso muito nos felicita. Participaram do encontro o procurador-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, Tarcísio Araújo, e o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, José Nilo Ribeiro Filho.